Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Estamos aqui com mais um vídeo de Tudo Junto e Misturado com Tatiana e Rodrigo. Vocês gostariam de saber mais cinco curiosidades? Preste bem atenção nesse vídeo. Este rapaz nasceu com dois rostos. Ele implorou para que os médicos retirassem a face que ficava atrás de sua cabeça, pois dizia que se tratava de um demônio que ficava sussurrando coisas horríveis para ele à noite. Ele acabou cometendo suicídio aos 23 anos. Ai, gente, olha que gracinha! Ela se chama tamberlina. É o nome de uma égua anã em miniatura. Nascida nos Estados Unidos e é considerada a menor da espécie no mundo. Ela tem só 43 centímetros de altura e pesa 26 quilos. Esse aqui agora é muito interessante. A única janela que pode ser aberta no carro presidencial americano é a do motorista, para que ele possa pagar pedágios. Além disso, as portas do carro não possuem fechaduras e apenas o serviço secreto sabe como abri-las. Eu não sabia que a única função dessa janela era para pagar hospedágios. Já que eles são tão cuidadosos assim com o presidente dos Estados Unidos, eles não poderiam tirar automaticamente do saldo dele, já que eles são tão cuidadosos? Já no útero da sua mãe, os bebês conseguem sentir o sabor dos alimentos que ela consome e desenvolvem preferência entre eles. Esse daqui agora eu fiquei muito emocionada. Alguns médicos brasileiros começaram a usar impressores 3D para ajudarem pais deficientes visuais a verem, sentirem como são seus bebês durante o exame de ultrassom. E aí, galerinha, o que vocês acharam dessas 5 curiosidades? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar aquele like, de deixar suas opiniões aqui nos comentários abaixo e de curtir com seus amigos e nas redes sociais. Muito obrigada a todos por assistir esse vídeo até aqui. Tudo junto e misturado com Tatiana e Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Não tô gostando, peraí. Presta bem atenção nesse vídeo. Vocês gostariam de saber mais... Cinco curiosidades. Presta bem atenção nesses vídeos. Por que você enrola tanta linha? Presta bem atenção nesses vídeos. Neste vídeo. Muita atenção. The end. Vocês gostariam de saber mais 5 curiosidades? Então preste bem atenção nesses vídeos. Ninguém fala nestes vídeos. E aí, o que vocês gostaram? Ó. E aí, vocês gostaram dos vídeos? Não. E aí, vocês gostaram das 5... Das 5? 5. Das 5? E aí, gostaram... E aí, galerinha, vocês gostaram das 5 curiosidades? Deixa aqui, na opinião abaixo, o que vocês acharam. Crystal, não sei por que que ela faz... Ó. E aí, galerinha, gostaram das 5 curiosidades? Peraí. Aí você fala tudo junto... E tudo junto misturar, tá? Fica acontecendo... Tudo... Não, calma. Até a próxima. E aí, galera. E aí Tchau.